Salve gurizada, tudo tranquilo, firme e forte, espero que tudo bem com vocês, estamos por aqui, Daniel Vargas. Tchê gurizada, é o seguinte né, a gente tem que trazer atualizações pra vocês, não sei se quem vai acompanha na vaquinha lá, mas esse vídeo já tá direcionado pra em todas as nossas plataformas né, YouTube, Facebook, Instagram, o TikTok né, pra vocês aí, sobre as atualizações, a questão do processo, a gente, se quem acompanha vê que eu vou atualizando lá, tem as atualizações, as datas né, mas vamos lá, essa semana se desenrolou mais um trecho né, do nosso andamento aqui, o nosso processo, com a questão do banco advogado, meio que rachou em dois né, então a parte do leilão pela questão da mudança da lei e tal, ele seguiu, nenhum advogado soube informar né, essa questão assim que achou uma decisão muito né, cada um interpreta de uma forma, mas com toda a documentação papelada que a gente passou uma decisão meio equivocada, sei o que que a pessoa decide e julga pelo que ela interpreta né, aí cada um, cada um, tá, a gente tem confiança que Deus nos prepara coisas melhores pra frente, a gente tem que pensar assim né, a gente não pode esmurecer, eu tô tocando direto o programa, tô continuando com a agenda, tamo seguindo, então o que que acontece, agora a gente tá no aguardo, quando que isso vai acontecer, da gente entregar a residência né, segundo o advogado né, o grupo de advogados que nos acompanha, falaram que isso leva dois, três meses né, o máximo dos máximos, junho, julho, sei eu, é uma coisa meio assim, é um ponto de interrogação né, mas a gente tá bem, 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 como é que eu posso dizer, representado, monitorado né, monitorando essa parte toda aí, então pra dar uma, uma, um retorno pra vocês né, que nos ajudam, que continuam colaborando né, o pessoal que mandou, a gente recebeu o instrumento aqui pra fazer né, sorteio, mas a gente ainda não fez, porque a cabeça ainda não para né, a gente sai, dá uma, final de semana passado fui na praia, aproveitei a carona com o meu cunhado, fui pra praia, lá vi as crianças, já tava lá no meu sogro e minha sogra né, uma casinha ali em mostardas, meu sogro tem, foi bom, estreimos a cabeça um pouco, mas depois a gente volta e vem toda aquela carga de novo né, mas é como eu falei, o que que a gente tá, a gente tá confiante que Deus prepara coisas melhores pra nós, a gente vai agora tá meio, uma corda bamba, a gente vai, se precisar dar um pulo, um passo pra trás, a gente vai dar pra depois dar mais passos pra frente né, então a gente vem se informando de todos os trâmites que a gente tem que seguir, tudo que tem que fazer, temos que aguardar aqui né, o que que vai ser, mas o que que acontece, esse vídeo é pra dar uma satisfação a vocês né, sobre a vaquinha, esse valor da vaquinha aí até totalmente atualizado, baixei o valor, é uma coisa assim, aquele valor que tá ali é um valor simbólico, que eu vou deixar o link aqui junto com esse vídeo, porque o que que acontece, essa vaquinha vai nos ajudar, tá, entendam que não é todo aquele valor que tá na vaquinha né, é que tu tem que botar um valor, eu botei aquele ali, essa vaquinha vai nos ajudar a nos instalar, né, a nos instalarmos dentro da nova residência, que a gente não sabe onde é, porque a gente tem agora, começa um outro processo né, a gente não sabe onde é que é, e a gente precisa de um lugar né, se caso precisa a gente construir esse lugar, a gente precisa construir esse lugar, pra continuar o nosso projeto, continuo marcando agendas, artistas continuam vindo, o apoio de muita gente, a gente graças a Deus vem falando de muita coisa boa, e a gente vai seguir com o projeto, então a vaquinha é pra nós, o máximo, ter que construir do alicerce ao telhado, né, um lugar, aí a gente, que nem aqui, todo mundo sabe que aqui não foi construído um estúdio, que bonito é o estúdio, não é um estúdio, é um cantinho campeiro, virou um estúdio podcast, né, é uma identidade do podcast, as madeiras, tudo, uma coisa que eu vou querer manter no próximo estúdio, só que o que que acontece, independente pra onde que a gente vá, no máximo dos máximos, eu, por entendedor de obra, construção, a gente vai ter, conforme o lugar, a gente vai ter que, ó, vamos ter que construir de baixo até em cima, vamos lá, vamos, vamos pra pedra, vamos pro alicerce, vamos pro concreto, vamos pras pedras, aí vamos fazer um estúdiozinho bem massa pro nosso podcast, nesse estilo rústico assim, só que daí, claro, com tratamento, aí vai ter tratamento de som, tratamento térmico, vamos fazer um negócio bem legal, né, se Deus nos permitir maior, né, eu tô, eu e a patroa, tamo pensando muito positivo desse lado do projeto, fazer uma coisa assim que, se, 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 Deus nos proporcionar um lugar com um bom espaço, o que que a gente vai fazer? A gente vai construir uma coisa do alicerce até o telhado, bonito, legal, né, tratamento acústico, a gente, os vizinhos podem derrubar a casa do lado, porque a gente não sabe onde é que vai, vamos dizer que a gente vai pra um lugar barulhento, a gente precisa, aqui é tranquilo, né, já tivemos barulho de chuva vazando, então a gente vai ter esse tratamento, a gente vai, se for pra uma casa e tenha, de repente, um quarto a mais, o que que a gente vai fazer? Ah, nós vamos, tem que fazer paredes com tratamento de drywall, pra acústica e tal, e vamos lá, vamos fazer, tamo confiante que a gente vai dar um passo pra trás, e mais pra frente, a gente não sabe, né, quanto tempo a gente fica aqui ainda, mas ao mesmo tempo que a gente não sabe, a gente não vai ficar aqui esperando, né, assim, de braço cruzado, ah, vamos esperar, né, então a gente vai, o que que a gente vai fazendo? A gente vai se movimentando, vendo se a gente acha um lugar, né, onde, com espaço pra construir, ou um quarto a mais pra nós fazer o estúdio do podcast, ah, né, a gente tem um porto seguro, um lugar pra ir, né, mas a gente, a gente prefere assim, tipo assim, o cantinho, o lugar, né, a privacidade, o nosso jeito, então, esse valor que tá na vaquinha é simbólico, né, tem que deixar um valor, eu deixei, e se o pessoal continuar ajudando, vai colaborar muito, porque a gente, de repente, assim, o mínimo, fazer um tratamento de drywall, acústico, tudo, tratamento térmico, acústico dentro de uma casa, que a gente não sabe onde é que é, e o máximo que a gente vai ter que fazer, de repente, ter uma casa, um patiozinho legal, nós vamos construir, debaixo do alicerce, é o telhado todo, com tratamento acústico, tratamento térmico, um pouco mais de espaço, pra nós começarmos a trazer música ao vivo, é uma coisa que eu venho dizendo muito, então, eu queria trazer essa atualização pra vocês, tá, metade do processo já, deu pra trás, que é a parte do leilão, o juiz não acatou, né, interpretou de uma forma, também não, não quero me agarrar a isso, eu quero me agarrar a que Deus nos guarda coisas melhores pra frente, é isso que eu tô confiante e tô querendo, tá bom? Então assim, ó, nós estamos bem, tá, tudo, questão de saúde, tudo tranquilo, Miguel continua com os remédiozinho dele, tá show de bola, tudo tranquilo, graças a Deus, tamo marcando agenda, tamo bombando, e eu tinha que gravar esse vídeo pra trazer uma atualização pra vocês, do que vem acontecendo, tá bom? Querem continuar colaborando, querem compartilhar, agradeço de coração, compartilhem com os amigos, porque essa questão do alicerce ao telhado não é muito baratinho, né, pra fazer, e fazer uma coisa bem feitinha, né, com tratamento acústico, coisa que a gente não tem aqui, né, a gente vai manter esse aspecto rústico, mas nós vamos fazer uma coisa bem legal, com, de repente, se Deus proporcionar um pouco mais de espaço pra gente fazer uma música ao vivo, né, o pessoal que quiser, quiser, o pessoal que quiser divulgar os seus trabalhos, vão ser bem-vindos e a gente vai continuar, tá pessoal? É o seguinte, então, as atualizações estão no link lá também do que eu falei, bem mais resumido, né, porque a gente vai pensando tudo do jeito que fala aqui, mas, tá o link da vaquinha aí, se tu quiser compartilhar é bem-vindo, porque a gente tá nessas, né, ou a gente vai gastar um pouco menos, ou vai gastar um pouco mais, nessas duas questões, né, ou uma casa com um quarto a mais, a gente não sabe, tem que ter isso aí tudo, é um processo que começa agora, mas a gente se der, a gente conseguir ir pra uma coisa que seja nossa, seria muito bom, né, porque daí tu já constrói, faz do nosso jeito, e tô confiante, tô confiante que Deus guarda, né, bota um obstáculo no caminho pra gente amadurecer, seguir nossa caminhada, e vir uma coisa melhor pela frente, tá, e ainda mais agora que tá tudo alinhado, as plataformas, o remédio do Miguel tá tudo alinhado, a gente tropicou muito ali depois da pandemia, né, com a questão da casa, então nós tamo confiante, eu, a patroa, as crianças, né, graças a Deus, tamo bem e confiante perante isso aí, tá bom? E se tu puder continuar compartilhando, falando da vaquinha aí, ajudando, colaborando, mil graças, porque isso vai nos ajudar a ir pra residência, uma residência, não sabemos aonde, vou mantendo vocês informados, nos instalarmos, e também, né, já preparar o estúdio, porque o podcast não pode parar, e não vai parar com a ajuda de vocês, tá bom, gurizada, ó, as empresas que nos apoiam, gratidão a cada um de vocês, todo mundo dando força, ninguém falando, ah, vamos parar de anunciar, não, todo mundo dando força, tamo junto, gurizada, gente boa, junta gente boa, e eu tô confiante que vai vir coisa muito melhor ainda, tá bom? Beijo no coração de vocês, fico com Deus, compartilha esse vídeo, compartilha a vaquinha, ajuda, é grande demais, é cielo de grandes pessoas que a gente tem, tá bom? Beijo no coração de vocês, fico com Deus!